Eu me engano do meu amigo. Sinto falta do meu amigo. Esse amigo é Prince, um dos maiores músicos do mundo que morreu no dia 21 de abril. A morte prematura ainda é muito lamentada por este padrinho do funk, de 70 anos. Houve apenas um Prince. Larry Graham fundou a Sly and the Family Stone, com a qual tocava baixo, e foi sempre uma referência para o menino de Mineápolis. Os dois subiram ao palco pela primeira vez em Nashville, Tennessee, em 1996. Tiveram uma conexão imediata e decidiram fazer uma turnê juntos. Depois da turnê, Graham se mudou para Mineápolis a pedido de Prince. O ícone do pop já vivia em Paisley Park, um laboratório musical construído depois do sucesso de Purple Rain em 1984. A propriedade tem uma sala de shows, cinema e pelo menos quatro estúdios de gravação. E principalmente o chamado cofre, onde o cantor guardava suas gravações originais de estúdio, algumas exclusivas, além de versões ao vivo. Quando gravávamos, como ele tinha o controle total de sua música, nunca dava para saber o que ele tinha escolhido para guardar, o que iria para o cofre e o que não iria. Rafael Mel, que é fã de Prince desde que viu um show do cantor aos 13 anos, em 1986. Ele já visitou Paisley Park pelo menos dez vezes, onde se encontrou com um dos engenheiros de som. Seu conhecimento vai além dos 49 discos de estúdio de Prince. O destaque destas gravações é que foram compostas como versões diferentes das que conhecemos, ou exclusivas, como esta, por exemplo. Essa música nunca foi divulgada e faz parte das 600 faixas exclusivas guardadas no cofre de Prince. Com suas portas abertas ao público, Paisley Park vai se tornar um local de peregrinação. Durante três dias, os fanáticos que conseguirem os tão cobiçados ingressos por cerca de 100 dólares vão poder conhecer a faceta mais íntima do ídolo. E aí E aí E aí